Vocês também amam as princesas da Disney? Eu, desde criança, sempre fui apaixonada. Na minha época pessoal, coisas da Disney, ou mesmo ir à Disney, eram coisas caras. Mas minhas primas tinham uma coleção de livros de histórias da Disney acompanhadas de fitas cassetes. Eu amava. Sim, na década de 80, nem mesmo as fitas VHS para você assistir aos filmes no seu videocassete, elas ainda não existiam. Mas já estavam para surgir. E nos meus 11 anos de idade, eu já comecei a ver e rever esses filmes alugados nas antigas locadoras de vídeo, vocês lembram? Em Looping Eterno. O meu preferido era a Pequena Sereia. Como eu era espertinha e sem dinheiro para comprar as fitas VHS original, liguei um videocassete no outro e copiei as fitas. Pirataria, made in, início da década de 90. Mas vamos voltar aos livrinhos das minhas primas. Eu amava todos. Só de olhar as fotos, gente, já me dá saudade, uma nostalgia danada. Mas absolutamente nada se comparava aos livros que tinham princesas. Princesas sempre foram que me chamaram atenção. E eu imagino que fosse por algo que hoje em dia gosto, ainda bastante vocês sabem, que são os vestidos do século 19 que elas portavam. Bom, mas peraí, será que todas essas histórias se passam no século 19? Não, na verdade elas se passam num período que se chama Era Uma Vez. Todas as histórias da Disney, fica difícil de você saber exatamente quando elas se passam. Você pode ter um indício ou outro, mas saibam que todas elas são um mix, uma mistura de muitos períodos históricos. Desde a primeiríssima Branca de Neve de 1937, passando pelas décadas de 50 com Cinderela e Aurora, depois na década de 80 com Ariel, na década de 90 que foi um boom, né, com a Bela, a Jasmine, a Pocahontas e a Mulan, até as atuais Tiana, Elsa, Mérida e Moana. Será que todas essas princesas precisam ser tão demonizadas pela nossa visão de mundo atual? E eu falo isso como feminista que eu sou? Ou deveriam ser melhor trabalhadas com as crianças, mostrando que são fruto de um tempo, além de serem fruto de suas próprias prisões e sofrimentos, porque como bem lembrou a pequenininha Vanellope, todas as princesas da Disney passaram por algum trauma severo, na maioria das vezes provocados pela própria família. São mulheres em situação de alta vulnerabilidade emocional ou financeira ou até física, vivendo em épocas que uma mulher desamparada não tem como simplesmente mandar um let it go sempre que quiser. Se a gente não consegue precisar o tempo histórico desses filmes, dessas lendas, a gente pode ao menos chegar perto. Em quais séculos se passam as histórias e as roupas dessas princesas, elas estão historicamente corretas na correspondência a esse recorte histórico escolhido pela Disney? Bom, vamos pelo início. Walt Disney nasceu em 1901 e tornou-se desenhista, empreendendo no mundo do desenho animado. Branca de Neve, de 1937, gente, Branca de Neve é anterior ao nascimento da minha mãe, minha mãe é de 1940. Branca de Neve, de 1937, é seu primeiro longa-metragem. Antes, sua empresa fazia desenhos curtos do Mickey e outros personagens. As suas Silly Symphonies eram pequenas curtas, muito famosas. Vocês devem lembrar de alguns, por exemplo, como os Três Porquinhos, que é de 1933. Quem é que lembra da musiquinha? Quem tem medo do Lobo Mal? Lobo Mal, pois é, uma Silly Symfony. Foram 75 desenhos animados produzidos entre 1929 e 1939. Até o personagem do Pato Donald teve sua estreia em um desenho da Silly Symfony, em 1934. E foram ali nos desenhos da Silly Symfony que inúmeras inovações técnicas para que os desenhos fossem realizados foram surgindo. Por exemplo, a existência dos desenhos coloridos com o uso do Technicolor. Era uma revolução naquela época. Outra inovação das Silly Symphonies foi o multiplano, quando as diferentes camadas de desenho de fundo, do background, podiam se mexer, aproximando-se ou afastando-se, dando uma dimensão de movimento de câmera parecido com os filmes de verdade, que filmam atores no mundo real. Antes do multiplano, os fundos dos desenhos, os backgrounds, só se mexiam para o lado. E ficava tudo muito com cara de desenho animado mesmo. Mas foram tantas as inovações técnicas e ganhos de experiência em storytelling, que o Walt Disney foi ganhando inúmeros Oscar em animação. Branca de Neve não foi o seu primeiro Oscar, como alguns pensam. Mas o sonho de produzir um longa-metragem com protagonistas humanos, e não animais como protagonistas, estava na mente de Walt Disney. Era como se ele quisesse gravar um filme normal, live action, mas com as possibilidades mágicas de um desenho animado. Por exemplo, passarinhos que ajudam a protagonista a arrumar uma casa. Foi então, em 1934, que o Walt Disney resolve animar o mito de Perséfone, fazer em desenho animado, dentro das Cilicínfonis, a história de Perséfone. Que faz parte da mitologia grega, né? Vocês sabem que Perséfone, ela era uma deusa que foi raptada pelo deus Hades, e foi morar lá no submundo. E é daí que surgiria, então, a ideia de primavera e verão, outono e inverno. É o rapto de Perséfone que, na mitologia grega, cria o outono e o inverno. No período em que ela fica lá embaixo, no Hades, no submundo, ao planeta Terra, vive o outono e o inverno, né? O sofrimento da natureza e dos animais, de maneira geral. Quando o Hades permite que ela volte à Terra, é quando vigora a primavera e o verão. Isso foi uma insistência, hein? A mãe dela implorou demais ao Hades para que a menina pudesse voltar, ao menos, por seis meses ao planeta Terra. De volta, né? Sair do submundo e voltar. Muito bem, mas é com Perséfone que o Walt Disney e todos os seus desenhistas, a sua equipe de desenho, consegue treinar como se mexe um ser humano. Não só a moça, que é a Perséfone, como também o Hades, que é o personagem masculino. E vocês podem ver aqui pelas imagens que eu estou trazendo, que ela ainda não se mexe de um jeito, assim, muito convincente, como se fosse uma pessoa de verdade. Ainda parece muito um desenho animado. Vocês percebam que de 1934 a 1937, quando o Walt Disney consegue lançar a Branca de Neve, os ganhos em know-how de como animar um ser humano foram tremendos. Eles treinaram muito. E tem gente que chama Perséfone de a primeira princesa da Disney, que não seria, então, a Branca de Neve. Acontece, gente, que Perséfone não é princesa. Perséfone é uma deusa. Mas tudo bem, é a primeira moça mais encarninhoso, mais realista, que o Walt Disney tentou fazer. Vocês percebam também que esses homenzinhos que vivem ao lado de Perséfone, adorando Perséfone, também era um treino já para fazer os sete anões. Acontece que o Walt Disney não queria que os anões ficassem indiferenciados como são esses bichinhos que estão do lado de Perséfone. Todos esses bichinhos ao lado de Perséfone têm o mesmo rosto, a mesma personalidade. O Walt Disney queria que cada anão da Branca de Neve tivesse tanto um físico diferente um do outro, quanto uma personalidade diferente um do outro. Isso é sinal de muita maturidade, tanto em animação, em desenho e animação, como também em storytelling. Cada personagem tem uma história própria, uma personalidade própria e características físicas próprias. Outra questão de Walt Disney é que ele queria um longa-metragem, ou seja, um filme que tivesse mais de uma hora, mais de 60 minutos. Todo mundo sabe que naquela época os desenhos animados eram curtos. Eles tinham 5 minutos, 10 minutos no máximo. E muitos se perguntavam se um desenho animado teria fôlego para sustentar uma história por 60 minutos ou ainda mais do que isso. Vocês também sabem que os desenhos animados eram baseados em piadas, em gags, o tempo inteiro. São piadas visuais. É alguém que cai? É alguém que bate com a cabeça? É alguém que corre e cai na água? Piada, 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 piada. Todo mundo ri, é verdade, todo mundo ria e adorava. Acontece que mais de uma hora, só vendo gags, piada atrás de piada ou gracinha atrás de gracinha, seria cansativo demais. Walt Disney sabia que tinha que fazer um filme normal. É como se fosse uma live action. É um filme de longa-metragem, como se fosse filmado com atores reais. Ou seja, ele seria um filme com a cadência normal, mas pontuado sim por algumas piadas e por muita coisa bonita e divertida de ver. Sobretudo, a magia do desenho animado, que permite que coisas voem, flores dancem, bichinhos ajudem a protagonista e etc. Eu não sei se tem alguém aqui muito novo que não sabe como funciona um desenho animado raiz lá daquela época, que é bem diferente de hoje em dia, que é tudo animado em computação. Mas desenhos animados raiz, eles são feitos completamente à mão. E Branca de Neve teve mais de um milhão de desenhos. Um milhão de células que foram fotografadas. Fora o resto do desenho que eles tiveram que fazer, toda a pesquisa que eles tiveram que fazer. Bom, então depois de fazer o roteiro e discutir como vai ser a personalidade de cada um e a parte física de cada personagem e convidar atores para que eles dancem, cantem, para que os desenhistas saibam como se movimenta cabelo, como se movimentam as roupas, os tecidos, o joelho, o braço, para que eles façam números de dança. Depois de tudo isso, e de saber como cada plano vai ser filmado, se vai ter close aqui, se aquela cena vai ser um pouco mais aberta, se a câmera vai estar pegando de baixo para cima. Quando a gente fala câmera, a gente está falando de ângulo do desenho. Depois de tudo isso, o desenho é feito todo à mão. Cada movimento é feito à mão. E daí eles usam a câmera para filmar, ou seja, para fotografar cada um desses desenhos, dessas folhas, e ver como fica. Se for aprovado, eles vão botar um papel transparente por cima, como se fosse um plástico transparente por cima, que a gente chama de célula, e aí sim eles vão copiar todos esses desenhos que foram feitos no papel branco nessa célula. Normalmente o que vai para a célula são os personagens. Os fundos, os backgrounds, como eu falei para vocês, ficam de fora da célula, ficam por baixo da célula. É por isso, inclusive, que a célula é transparente. Normalmente, os backgrounds não se mexem muito, a não ser por aqueles multiplanos que eu falei para vocês. Quem se mexe de verdade são as células, ou seja, os personagens que estão por cima do background. O máximo que você consegue fazer, sobretudo naquela época, é ir mudando o background, conforme o personagem vai andando, vai se movimentando. Ou com os multiplanos, ou simplesmente mudando o background mesmo. Ou você está numa cena externa, ou você está numa cena interna, dentro de um castelo, na beira de um lago, em cima de uma montanha, e por aí vai. Muito bem, e vocês acham que o trabalho terminou por aí? Não, não, não. Depois de copiar cada um desses desenhos da folha branca para uma célula, você vai ter agora que pintar cada uma dessas células. É por isso que eu falei para vocês que Branca de Neve tem mais de um milhão de células. E você tem sempre que pintar do mesmo jeitinho, com a mesma cor. Só que os problemas técnicos em Branca de Neve, eles não paravam de surgir, e o Aldiz não parava de inventar soluções técnicas. Um dos problemas encontrados era o fato de que a Branca de Neve tinha sua cor de pele muito alva, mas ele queria dar pelo menos uma corzinha de blush no rosto dela. E toda vez que ele tentava, que ele pedia para que os seus coloristas fizessem um blush na Branca de Neve, com a tinta, ela ficava parecendo um palhaço. Então ele pediu para que as pessoas dessem uma ideia de como se podia pintar cada uma dessas um milhão de células, para que a Branca de Neve ficasse com uma corzinha de blush. Inclusive, nessa época, o Aldizney dava 5 dólares a cada um dos seus funcionários que conseguissem alguma solução técnica para melhorar os desenhos, ou então alguma solução no storytelling, alguma ideia que entrasse no desenho. Uma de suas coloristas, por sinal, o Aldizney usava muitas mulheres nesse processo de colorização, porque ele gostava do trabalho minucioso que elas tinham, e o trabalho realmente tinha que ser muito preciso. Uma delas teve a brilhante ideia de pegar o seu próprio blush na bolsa e dar umas almofadinhas de blush na bochecha da Branca de Neve, igual ela faz no próprio rosto dela na frente do espelho. E voilá, deu muito certo. O Aldizney aprovou a ideia. Então, toda vez que vocês virem Branca de Neve, saibam que ali, além de estar pintado com tinta, existe um blushzinho de verdade em cima de cada uma daquelas células, bem na bochecha da Branca de Neve. Muito bem, mas depois dessa longa introdução de como se faz um desenho animado, e da onde que veio toda a inspiração do Aldizney, como ele treinou nas Celes Sinfonis e tudo mais, vamos então ao período histórico em que se passa Branca de Neve. A gente já sabe que se passa no Era Uma Vez, mas tem sempre um indício ou outro que mostra ali uma ideia de século em que ele queria se basear. Assim como uma ideia de localidade na Europa em que ele também queria trazer no desenho. Muito bem, Branca de Neve é uma história que foi coletada pelos irmãos Grimm. Quando eu falo coletada, é porque os irmãos Grimm, eles não inventaram do zero, do nada, as histórias que eles trouxeram, tá bom? Então, no início do século XIX, eles fizeram uma coletânea de histórias coletadas na Europa. Foi em 1812 que eles fizeram a coletânea de contos de fada. Ali dentro tem Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, João e Maria. São histórias que ficaram circulando na Europa, como histórias orais contadas às crianças por alguns séculos. E como vocês sabem, as histórias originais, elas eram muito mais dark, muito mais pesadas do que a versão da Disney. A Disney sempre dá uma romantizada e uma aliviada no que as crianças vão ver, tá bom? E o porquê dessa aliviada nas histórias? Bom, as histórias que circulavam desde a Idade Média e que foram passando pelo período moderno, né? Sendo contada de forma oral, elas serviam, olha que coisa horrorosa, para colocar as pessoas, sobretudo as crianças, que as histórias servem para ensinar algo às crianças, elas serviam para colocar as crianças em seu devido lugar. Para fazer alertas, para que as crianças tomassem cuidado. E também para que ficassem no seu devido lugar. No século XX, na década de 30, em 1930, em 1937, quando o Walt Disney está readaptando essas histórias, não existe mais essa de ser o devido lugar. Todo mundo é livre para lutar pela vida que quer ter. Além do mais, na década de 30, por mais que não seja igual ao que é hoje em dia, tá? Porque hoje em dia a gente alivia ainda mais a mente das crianças, ou melhor, a gente ao menos coloca uma idade indicativa de cada um dos filmes. A gente sabe que tem alguns filmes, mesmo alguns desenhos animados, que as criancinhas pequenas de 3 anos, 4 anos, 5 anos, não deveriam ver. Hoje em dia a gente coloca idade indicativa, porque algumas coisas chocam demais. E na década de 1930, os adultos também já não queriam mais chocar tanto assim as crianças. Walt Disney sempre quis a melhor parte dessas histórias, desses contos de fadas, as partes mais bonitas. Sempre quis filmes família, para que todo mundo pudesse ver de qualquer idade. É por isso que a empresa Walt Disney sempre aliviou muito a barra desses contos de fada. Mas antigamente, a galera não estava preocupada em chocar as crianças, e na verdade elas queriam é chocar mesmo as crianças de todas as idades, mesmo as mais novinhas. Então, por exemplo, Walt Disney, ele não ia fazer, digamos, uma Bela Adormecida como na história original. Como é a história original da Bela Adormecida? Vocês sabem que se chama a Bela Adormecida do Bosque. E na história original, ela não era uma princesa aurora, né? Que foi amaldiçoada e que teve que viver na floresta com as fadas. Não. Ela era uma camponesa, originalmente apenas uma camponesa, que morava no meio da floresta, numa cabaninha na floresta. Um dia, um príncipe encontra essa camponesa e resolve estuprar essa camponesa. Mas o que acontece? O estupro é tão violento que ela cai dormindo. Essa é a história, né? E ela fica dormindo por nove meses. Ela só é acordada quando as crianças dela nascem. Ela ficou grávida desse estupro e nascem gêmeos. Quando as crianças nascem, ela acorda com as crianças chupando o dedo dela, chupando o peito dela e os dedos dela. Tá? Essa é a história original. Isso servia pra quê? Isso servia pra colocar as meninas de mais baixa renda. A gente, naquela época, não falava mais baixa renda. A gente dizia que são as meninas não nobres, as meninas que são camponesas, ou até mesmo da burguesia mais baixa, para colocá-las, olha que horror, em seu devido lugar, pra que elas não se aproximassem dos nobres, porque os nobres podiam fazer todo tipo de maldade com elas. Vale lembrar que no livro dos irmãos Green, o de 1812, essa história já está muito aliviada. O estupro já não existe. A história já vira um conto de fada. Então, como vocês podem perceber, esse processo de aliviar as histórias infantis, deixá-las mais bonitas, mais leves, já vem desde o século XIX. Quem também já tinha reunido várias dessas histórias em um livro, era o Charles Perrault. Ele reuniu essas histórias em 1697, em um livro que ele chamava Histórias ou Contos dos Tempos Passados, com moralidades. Ou seja, pra mostrar às crianças o devido lugar delas. Mas o livro ficou mais conhecido pelo nome de Contos da Mamãe Gança. Ele começou a escrever em 1695, publicou em 1697. Ainda era século XVII, mas já quase chegando no século XVIII. O Charles Perrault, ele morreu em 1703, o iniciozinho do século XVIII. Como os irmãos Grimm publicaram a coletânea deles em 1812, a gente pode dizer que o Charles Perrault publicou a coletânea dele pelo menos 100 anos antes, né? Cento e pouquinhos anos antes. Mas eu tô aqui falando de Bela Adormecida quando era pra eu estar falando de Branca de Neve. Bora voltar pra Branca de Neve. Muito bem, então antes dos irmãos Grimm reunirem essas várias histórias e entre elas vir Branca de Neve, a gente já sabe que a história da Branca de Neve vem circulando na Europa, né? Como uma história oral contada às crianças. E, pasmem, Branca de Neve, essa história que era contada às crianças, ela pode ter origem numa mulher de verdade. E existem duas teorias, né? De duas pessoas que podem ter inspirado esse conto da Branca de Neve. Uma delas é uma alemã, uma condessa alemã, chamada Margareta von Waldeck, que vivia em que período? Vivia no século XVI, tá? Ela nasceu em 1533. Mas também se suspeita que a Branca de Neve pode ter vindo da história de uma mulher de verdade, também chamada Maria Sofia von Erthal, tá bom? Maria Sofia von Erthal já não é do século XVI, dos 1533. Ela já é posterior, tá? Se eu não me engano, ela é do século XVIII, dos 1700. A Margareta von Waldeck, essa condessa que eu falei pra vocês, de 1533, o pai dela se casou com uma segunda mulher, né? Que seria essa madrasta dela, que era uma madrasta muito vaidosa e que teria matado, envenenado, né? A Margareta von Waldeck, tá? Muito jovenzinha. Então daí você já vê a inspiração da Branca de Neve. No caso da Maria Sofia von Erthal, essa do século XVIII, a história ainda é mais próxima da Branca de Neve, porque o pai dela, de verdade, o pai dela era um produtor de espelhos, tá? Ambas viviam na Alemanha, em lugares diferentes da Alemanha, mas na Alemanha. E também, perto de onde morava Maria Sofia von Erthal, também tinha uma mina que empregava, aquela coisa linda de antigamente, né, pessoal? Pra não falar outra coisa. Que empregava crianças. As crianças eram mineradoras, tá? Sobretudo os meninos. Daí você pode ver a inspiração para se falar de anões no século XIX, quando você tá melhorando essas histórias um pouquinho, você falar de anões. Pra quê? Pra não fazer, pra não trazer o trabalho infantil, pra dar mais um trabalho tão brutal como esse da mineração. Eu, sinceramente, acho que a história que vingou da Branca de Neve é um mix dessas duas, tanto da Margareta quanto da Sofia, porque Margareta foi envenenada, enquanto que Sofia, o pai, tinha uma produção de espelhos, tá? Espelhos tão, tão bons, né? Com uma transparência tão boa, que diziam que ele só contava a verdade. E isso acontece na história da Branca de Neve, o espelho, ele é mágico, né? Como se houvesse uma pessoa que morasse ali dentro, que só fala a verdade. E a madrasta é igual a mãe da Margareta, que tá sempre querendo ser bonita, muito invejosa, e tá sempre perguntando pro espelho se ela é a mais bonita. No caso da Sofia, além dessa coincidência do espelho, da produção de espelho, e dessa mina próxima da onde ela morava, que empregava crianças, a gente tem que ver aí uma inconsistência muito grande, que a Maria Sofia von Nertal, ela morreu de velha, ela morreu com bastante idade. Enquanto que a Margareta, não. A Margareta lá, que nasceu em 1533, ou seja, no século XVI, Margareta foi assassinada, envenenada pela madrasta. É a história que contam. Muito bem. E quando você observa o desenho da Branca de Neve, da Disney, vocês sabem que ele se passa no Era Uma Vez? Porém, no entanto, todavia, e contudo, quando você vai olhando os detalhes, você percebe que a Disney estava, sim, querendo trazer um pouco do século XVI, querendo trazer um pouco dos 1500. Então, a gente pode dizer que Branca de Neve se passa, o desenho da Disney da Branca de Neve se passa no século XVI. Quando no século XVI? Ah, a Disney nunca precisa. Ela nunca coloca, ah, se passa em 1548. Não. Ela não coloca uma data precisa. É o século XVI. Como se 100 anos fossem mais ou menos a mesma coisa. Tanto o início do século XVI quanto o final do século XVI. Mas é isso, gente. Ainda por cima, vocês vão ver o mix, o grande do mix de tempos históricos que tem ali dentro. Vocês vão ver que o presente, que presente, 1937, está muito mais ali dentro do que o próprio século XVI, do que os 1500. E só da gente pensar que a Disney quis ambientar a história no século XVI, por volta do século XVI, de fazer um mix de 1937 com o século XVI, a gente diria que eles estavam enfocando muito na história da Margarita von Valdekta. Ou seja, na história dessa moça que foi envenenada, no caso da história que os irmãos Grimm trouxeram por uma maçã envenenada. Então, é uma história que foca muito nessa inveja da madrasta que envenena a moça que é bonita, que mora ao seu lado para que só ela seja a mais bonita. Em outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, já falei para vocês que toda vez que um filme vai fazer uma representação do passado, é raro, é difícil que eles sejam 100% corretos na vestimenta, na indumentária daquele século que eles estão retratando, ou na maquiagem, ou nos penteados, no cabelo das atrizes. Por quê? Já falei para vocês que todo mundo que faz um filme, que gasta uma grana para fazer um filme, está querendo atrair o público. E o público de hoje em dia não considera várias características de vestimenta e de cabelo dos séculos passados como algo bonito. Então, é por isso que eles dão uma modificada muito doida aí. A mesma coisa acontece com Branca de Neve. O Walt Disney não queria fazer um penteado ou uma roupa que fosse 100% uma moça nobre do século XVI e uma princesa do século XVI dos 1500. Ele estava querendo atrair o público daquela época de 1937 de que é quando o filme saiu. Quais são as características das mulheres que fazem sucesso em 1937 na Hollywood que o Walt Disney vivia, que ele morava lá na Califórnia? Vocês sabem que as atrizes na década de 30 as atrizes já estavam as atrizes e também as moças que estavam começando a copiar aquele penteado. As moças estavam com o cabelo curto. E reparem, minha gente, se uma moça do século XVI dos 1500, se ela vai ter um cortezinho de cabelo curto igual a Branca de Neve, minha gente. Branca de Neve é completamente uma atriz da década de 30. A sobrancelha da Branca de Neve é aquela sobrancelha super fina das atrizes da década de 30. Por quê? Porque o Walt Disney queria representar uma moça bonita da década de 30 para poder atrair tanto papai e mamãe como também atrair as crianças como algo bonito que eles quisessem ver. A própria maquiagem que a Branca de Neve usa também é muito década de 30. E se vocês forem olhar a roupa, fazer uma análise da roupa, aí é que você vê, né, um indício ou outro de século XVI, ou melhor, uma tentativa, eles sempre fazem à la carte, eles só colem aquilo que eles acham melhor, mas modificam o resto. Vocês percebem uma ou outra característica do século XVI. Por exemplo, essa manga bufante com os recortes em que você vê o tecido que está por baixo. Estão vendo essa manga bufante que a Branca de Neve tem e esses recortes que você vê o tecido que está por baixo? Isso é algo, né, que esteve presente no século XVI. Inclusive, eu trago aqui para vocês um vídeo que eu vou deixar aqui em cima e vou deixar aqui embaixo da Carolina Zebrowska que ela faz uma análise da Branca de Neve e ela tenta fazer uma roupa mais historicamente correta possível da Branca de Neve. Ela fala, bom, se for inspirado lá na Margarita von Waldeck que nasceu em 1533. Carolina Zebrowska então faz, ela faz uma análise de quadros desse período, de pinturas desse período. Ela vê a recorrência dessas mangas que não era só uma manguinha bufante aqui em cima e o braço, imagina o braço à mostra, pessoal. Vocês já sabem que isso não rola, né? Sobretudo em roupas de dia. Então, o que a Carolina Zebrowska faz? Ela faz, então, uma roupa da Branca de Neve mais historicamente correta possível, porém, ela deixa as cores que o Walt Disney escolheu. Quais são as cores? Ele escolheu o amarelo, o azul e o vermelho. Então, tá. Então, a Carolina deixa essas cores do Walt Disney, mas faz o formato da roupa mais historicamente correta possível. Ah, essa gola alta que a Branca de Neve também usa, que é uma gola que também existe nesse período do século XVI. É um tipo de gola rufo, que são aquelas famosas golas altas. Essa daí, que a Branca de Neve usa, é aquela alta para trás e na lateral, mas que não vem na frente da roupa. Houve algumas golas rufo também no século XVI, que parece aquele prato sanfonado que circunda todo o seu pescoço. A rufo que circunda o pescoço todo é muito feia e, na certa, não foi escolhida por isso. Uma outra coisa que a Carolina Zebrouska deixa bem claro no vídeo dela e eu gosto bastante é o fato de que uma nobre do século XVI, dos 1500, ela jamais estaria na rua, mesmo que fosse na floresta, com o cabelo solto, sem nada em cima desse cabelo. Então, a Carolina pesquisa nos quadros acessórios de cabelo que as nobres poderiam estar usando e ela faz essa espécie de toca que cobre o cabelo. Vocês sabem que isso é algo que vem já de muitos séculos e que é só no século XX, basicamente, em que as mulheres vão deixar o cabelo à mostra grande parte do dia ou o dia inteiro. Até mesmo no século XIX, que foi ontem, está logo ali do lado, as mulheres só ficavam com o cabelo à mostra à noite, nos eventos noturnos. De dia, elas saíam à rua com o cabelo coberto por um chapéuzinho. E há uma coisa interessante que é outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo da Abby Cox. A Abby Cox, ela fala sobre o porquê e isso até é uma pergunta que vocês já me fizeram aqui no canal que eu acho muito interessante. Eu não sabia responder, mas vendo esse vídeo da Abby Cox, recomendo. Muitos me perguntaram por que é que o chapéu caiu de moda e que não é mais usado hoje em dia, a não ser em eventos muito chiques, como por exemplo uma corrida de cavalo ou um casamento da família real da Inglaterra em que você usa um fascinator aqui no cabelo, aquele chapéuzinho pequenininho. Como é que pode um acessório que foi muito usado pelas mulheres por séculos e séculos e séculos ter caído completamente de moda e ninguém mais basicamente usa hoje em dia? Então esse vídeo da Abby Cox fala bastante sobre isso e ele justamente traz, a Abby vai falando sobre a década de 30. Ela fala que em 1930, 1940, ela falou repara as fotos, repara as filmagens que já tem na década de 30. Vocês vão ver que são as mulheres com mais idade que estão saindo à rua de chapéu. Ou seja, essas mulheres que nasceram aí no finalzinho do século XIX. Tá bom? Ou em 1880 ou em 1890 ou até mesmo aí quem sabe em 1900. Ela vai dizer as moças mais novas, as adolescentes da década de 30, as adolescentes da década de 40, elas não estão mais querendo cobrir o cabelo. E o que é que o Walt Disney está trazendo se não uma adolescente ou uma moça jovem de 20 e poucos anos da década de 30, de 1937? Porque justamente as atrizes de Hollywood com esse seu cabelo curtinho, elas já estão querendo mostrar a cabeça e o cabelo, né? Então, a Branca de Neve, o máximo que ela usa é um lacinho, um acessóriozinho de cabelo muito pequenininho. Outra coisa que vocês devem ter reparado é como as saias do século XVI são pesadas, estruturadas, com pouco movimento. Mas se vocês olharem a saia da Branca de Neve, ela é muito esvoaçante, ela voa no vento, é fluida, como se fosse um vestido da Ginger Roger. Sabe a Ginger Roger que dançava com o Fred Astaire no cinema na década de 30 em Hollywood? Exatamente. Branca de Neve tem muito mais da década de 30 do que do século XVI. Quando falamos de longa-metragens da Disney, depois de Branca de Neve em 1937, tivemos Pinóquio em 1940, Fantasia também em 1940, Dumbo em 1941. Por sinal, Dumbo é de uma beleza sem igual. Para quem é mãe como eu, Dumbo é tudo. Um dia eu falo aqui só sobre ele. Até porque Dumbo fala de um filho que veio diferente do que a sociedade esperava. E ele foi amado e defendido por essa mãe sem igual. A cena dele separado da mãe, que estava presa, mas que fez de tudo para que ao menos ela conseguisse esticar a tromba para aninar o filho. Ai, gente, é linda. Eu choro até hoje. Na verdade, eu choro com muitos filmes da Disney. Como não lembrar dos cachorros presos pela carrocinha em Adama e o Vagabundo? Chorando, porque eles estavam ali presos sem ninguém e sabiam que iam morrer para virar sabão. Meu Deus. Mas olha eu aqui devagando. Vamos voltar. Parei em Dumbo em 1941, Bambi em 1942, Cinderela em 1950, Alice em 51, Peter Pan em 53, Adama e o Vagabundo em 55, Abelha Adormecida em 59, a Pequena Sereia em 89, a Bela e a Fera em 91, Aladdin em 92 e por aí vai. Mas é claro que, além desses longa-metragens, a empresa, que por sinal só crescia e se subdividia em grupos de atuação diferentes, continuava a fazer inúmeros desenhos curtos. Desses que a gente via e ainda vê, né, na televisão. Quem não lembra dos inúmeros Tico e Teco com o Pato Donald? Do Mickey? Lembra do Mickey com o Tornado e do Natal do Mickey? Do Pateta, da Minnie? Além das versões B, ou melhor, das continuações desses grandes filmes de longa-metragem. Sei que isso foi mais pra década de 90, mas tá valendo como exemplo. Vamos lá, quem é que não lembra de Aladdin que passava na televisão? Era uma série animada. Ou as sequências da Pequena Sereia antes dela conhecer o Príncipe? E por aí vai. Tudo de menor orçamento e menor esmero do que os longa-metragem iniciais. pois são produtos de massa feitos para a TV e não para o cinema sem nenhuma tentativa de alcançar alguma meta artística. Dá pra perceber como a qualidade é diferente. E além de tudo isso, a Disney, há muitas décadas, que vem fazendo seus filmes live action também. Ou seja, com atores. Mary Poppins da década de 60 é um grande exemplo. Ou então aquele filme famoso Se o Meu Fusca Falasse. E também os live action misturados com desenho animado. Um exemplo clássico é uma cilada para Roger Rabbit. Eu amava esse. Há fora um mercado completamente diferente de atuação que foi criado pela Disneylandia da Califórnia em 1955, que era o mercado dos parques temáticos. Mas calma. Calma, porque hoje em dia eles são donos até da Marvel e de Guerra nas Estrelas. Calma, vamos ter que voltar aqui. Vamos voltar para esses grandes longa-metragens. Pela sequência que eu trouxe aqui, vocês viram que nem todos eles têm princesas. Depois de Branca de Neve em 1937, uma princesa só voltaria a aparecer em Cinderela em 1950. Embora inúmeros personagens femininos existissem nos filmes da década de 40 e enchiam nossos olhos como a Fada Azul de Pinóquio e os Centauros de Fantasia, foi só em 21 de dezembro de 1950, estreia de Cinderela, que tivemos contato com uma nova princesa da Disney. E reparem como Cinderela nada mais é do que uma versão 2.0, muito melhorada, das próprias angústias de Branca de Neve. As duas viviam sob o julgo de uma madrasta que as colocaram para fazer o trabalho de limpeza sem nenhum pagamento, vulgo trabalho escravo, né? E as duas são salvas da madrasta por um príncipe. Mas o hiato de 13 anos entre um filme e outro traz um amadurecimento do storytelling muito grande em Walt Disney. Tudo em Cinderela é melhor construído, até a cadência do filme é melhor. A equipe de Disney lá em 1937 achava ainda muito difícil animar um homem, sobretudo um príncipe bonitão, sem cair em caricatura ou deixá-lo feio ou estranho. É por isso que o príncipe da Branca mal aparece. Eles cantam juntos uma vez no Poço dos Desejos logo no início do filme, ela foge e ele canta ao pé da sacada no palácio e é isso. Olha, ele só volta a aparecer na história por mera menção da Branca de Neve quando ela canta a música One Day My Prince Will Come para os anões na cabana na floresta e depois ele só aparece para beijá-la no caixão e levá-la embora e ele supostamente chegou ali por estar procurando a tal moça bonita do castelo e ouvir falar de uma moça que estava há meses dormindo num caixão de vidro na floresta. História bizarra. E a gente aqui pode começar a falar de uma questão que preocupa muitos pais e mães de hoje em dia. O fato de que as princesas da Disney de antigamente precisavam sempre de um homem para serem salvas. É como se a vida de uma moça só se resolvesse quando ela se casa. Péssimo isso, eu sei. Mas como as histórias vêm de muitos séculos, era assim que era a vida das mulheres. Talvez o erro esteja na escolha das histórias. Ou talvez no fato de que houve inúmeras adaptações da história original, inúmeras mudanças, porém, ninguém fez nenhuma crítica nessa romantização do papel masculino na vida de uma mulher. Até porque, na década de 30, 40, 50, era isso mesmo que a sociedade acreditava. Por isso, não mudaram. Tudo bem, não mudaram. Então, vamos ver como era a vida das mulheres antigamente. Não dava para Branca de Neve dizer para a madrasta, olha, esse castelo aqui é 50% meu por herança do meu pai. Argumentação que Cinderela também poderia dizer à sua madrasta. Você me trata como uma escrava, quero minha parte da herança, que eu vou embora fazer faculdade de engenharia. Não, gente, não tinha como. Não dá para cantar Let It Go quando você está com uma mão na frente e a outra atrás. Por sinal, o sofrimento de Cinderela é muito melhor retratado no filme do que o da Branca de Neve. Ela perde a mãe ainda pequena, é o primeiro trauma. O pai, procurando uma outra esposa que pudesse substituir a mãe da menina, casa com a Falciane da Madame Tremaine, que é a madrasta, que já tinha duas filhas da mesma idade da Cinderela, a Drinzela, nome horroroso, e a Anastácia. Não demora muito e o pai morre também. Que desgraça, meu povo. E a madrasta mostra a sua verdadeira face. Coloca a Cinderela para dormir na torre do palacete, num quartinho minúsculo. A menina tem que, desde criança, fazer todo o trabalho doméstico da casa, até porque a madrasta gastou toda a fortuna do pai de Cinderela em pouco tempo. O palacete, outrora lindo, fica abandonado. E percebemos isso até pelo jardim e pelo chafariz que nunca mais é visto em funcionamento. Fica tudo em ruínas. E nós vemos as constantes humilhações que Cinderela passa, toda vez que algo não sai como o esperado pela madrasta e suas filhas. Até o gato da madrasta faz suas humilhações. Apesar de tudo isso, Cinderela tem algumas fagulhas de altivez e, por vezes, tenta se impor como dá. Ela não é tão ingênua como a Branca de Neve. Ela se impõe contra o gato, ela se impõe contra as irmãs que zombaram dela quando ela disse que queria ir ao baile. Mas é contra a madrasta que ela não consegue se impor. E isso tem muito de psicológico aí dentro. É quem verdadeiramente pode prejudicá-la. Pelos olhos arregalados de Cinderela, vemos que a madrasta já deve ter batido nela várias vezes no passado e ameaçado de todas as formas. E esses olhos se comunicam com as crianças porque são olhos em uma quase adulta que trazem antigos sentimentos de criança. Agora você pode me perguntar e por que ela não se impõe mais? Por que não fala que não vai trabalhar coisa nenhuma e que aquela casa dali é do pai dela? É porque ela vive de abusos desde criança. Porque não tem nenhuma outra rede de apoio ou proteção. Gente, o que é de uma criança sozinha no mundo vagando por aí sem ter onde ir? Vocês acham que tinha conselho e tutelar naquela época por acaso? Ou que ela ia conseguir há séculos atrás depois de adulta ir atrás de algum juiz de direito familiar pra refazer o espólio desse pai morto há tanto tempo? Lá no século 17 e no século 18 imagina. Bora vender esse palácio que 50% é meu vou morar sozinha em outro lugar. Como assim morar sozinha naquela época uma mulher, gente? Existia? É claro que existia mas não era fácil não e nem era comum. Se hoje em dia todo tipo de absurdo acontece, quem é que não lembra do caso do menino Bernardo Boldrini no Rio Grande do Sul morto pela madrasta e com alguma participação do pai? Esse menino sim procurou o conselho tutelar sozinho. Foi lá andando pra dizer que não queria mais morar com quem morava que queria outra família. Que maturidade, gente, que coragem, que força, que conhecimento de seus direitos e onde deveria ir pra pedir ajuda mas não adiantou nada. Ele foi morto pouco tempo depois. A mãe dele também falecida alguns anos antes por suposto suicídio ao que parece foi assassinada. Como se vê o caso do Bernardo é o típico das mais horrendas histórias de contos de fada. Contos de fada são sempre histórias da barra pesada e é triste demais quando os inocentes não têm um final feliz. Sobre crianças, barra pesada e a vida pesada que levam eu aconselho demais um filme que eu adoro que é O Labirinto do Fauno. Nossa, chorei demais. Injustiça com criança é uma coisa que me choca demais me deixa muito revoltada. Uma das coisas que eu mais peço assim pro mundo é, cara, não mexe com criança. E é isso que contos de fada fazem. Eles mexem com criança porque é a realidade de muitas, né? No caso de Cinderela o cachorro Bruno é a outra versão dela. Eles sonham em pegar o gato malvado da madrasta. Cinderela e eles riem bastante disso mostrando que Cinderela também ia gostar de ver isso. Mas ela fala Olha, Bruno, cuidado a madrasta pode te botar pra fora de casa se você continuar a sonhar essas coisas. Esse era o destino de Cinderela a fome o frio e o desamparo na rua. Cinderela ela só não é bobona. Ela só não tem as possibilidades que uma moça de hoje em dia teria de quebrar essas barreiras. Lembrando que como no caso do Bernardo tem vezes que nem te permitem chegar à idade de poder quebrar essas barreiras. Gente, não existe vulnerabilidade maior do que ser criança. O cachorro Bruno é tanto a outra versão de Cinderela que quando tá tudo perdido quando ela tá presa na torre sem poder calçar o sapatinho de cristal e os ratos estão presos com a chave pelo gato malvado ela justamente lembra de Bruno e ela pede aos passarinhos que chamem Bruno e digam que ele agora tem sim autorização pra pegar o gato. Ou seja, é Cinderela finalmente quebrando esse ciclo mas só porque agora ela tem aonde se agarrar no príncipe. Sem o príncipe ela não faria nada disso. E por falar no cachorro Bruno vocês devem saber que o nome original dessa história em português é a gata borralheira. Sabem por que a personagem Cinderela era chamada de gata borralheira? É porque os gatos gostavam de dormir perto do borralho ou seja, das cinzas dos antigos fogões a lenha. E a cinza manchava o gato todinho. Todos que trabalhavam na cozinha costumavam ficar com as roupas um pouco enegrecidas quando não também o rosto e os braços com as fagulhas do fogão ou das cinzas ali próximas. Cinderela vivia tão suja que a chamavam de gata borralheira. Ou seja, não bastava maltratar tinha que humilhar também. O nome dela em francês é cendrillon cendres são cinzas em francês. Ou seja, Cinderela é um nome que se refere às cinzas do fogão. Por isso gata borralheira. A parte mais chocante de Cinderela é quando seus ratinhos fazem um vestido com os rejeitos das irmãs. Mas depois as irmãs rasgam toda aquela roupa no corpo dela impedindo-a de ir ao baile e acusando-a de roubo. Essa cena é muito violenta e eu juro que eu tenho flashes dela correndo à noite pela casa com essas luzes por trás e indo chorar nesse jardim abandonado e escuro. Alguém deve ter me levado para ver esse filme no cinema lá pelos meus quatro ou cinco anos. Haja vista que não tínhamos ainda a fita VHS nesse período da década de 80, e que volta e meia os cinemas faziam algumas sessões com desenhos antigos. A fada madrinha que aparece ali é como uma figura materna para essa moça que perdeu tudo na vida e estava à beira de perder até os sonhos. Agora, quando é que se passa a história de Cinderela? Em qual período histórico? Bom, originalmente ela aparece na coletânea de Charles Perrault, como eu já tinha falado com vocês, que eu mencionei aqui antes, lá de 1697. E é justamente com Perrault que aparece a fada madrinha. Já os irmãos Grimm em 1812 também trazem essa história, mas a modificam um pouco. Com eles, com os Grimm, não há a figura da fada madrinha e quem favorece a realização do desejo de ir ao baile são os pombos e a árvore que cresce no túmulo de sua mãe. Nesse caso, Cinderela sabe palavras mágicas usadas no imperativo que auxiliam na transformação de seu pedido em realidade. No final, as irmãs malvadas ficam cegas quando são atacadas por pombos que lhes furam os olhos. Segundo outras versões ainda, a figura da fada madrinha na verdade é o espírito da falecida mãe da própria Cinderela que trazia um vestido do céu para ela usar no baile. Ou seja, gente, a fada madrinha é de fato a ideia de uma mãe. Pela análise das roupas escolhidas por Walt Disney e pelo cenário que vemos no desenho, nos deparamos mais uma vez com o Era Uma Vez. É aquela ideia de há muito tempo atrás. Quando? Ah, isso eles não precisam. E vejam que mistura de tempos históricos. Vamos lá, tanto de tempos passados quanto do presente. Que presente? 1950, que é quando o filme foi lançado. Se analisarmos o vestido de Cinderela criança, tem crinolina ali. Então, ela tinha uns dez anos de idade por volta de 1850, quem sabe 1860. Quando ela é adolescente no baile, uma baita de uma crinolina está ali também deixando o vestido enorme. Ou seja, deve ser 1865, 1866 mais ou menos. No entanto, pessoal, a madrasta de Cinderela está com a moda da Belle Epoque. Ela é claramente 1890 e 1900. Olha aí, olha o cabelo dela. Esse cabelo é Belle Epoque. A gola alta que ela usa, essa manga levemente bufante, a saia em ar. Até a decoração do quarto dela tem arte no vô. Olhem a cama. Já as irmãs variam. Quando crianças, também tinham as suas crinolinas e calçolas, exatamente como Cinderela, vocês estão percebendo aí. Só que mais velhas, elas usavam uma sobressaia bunduda, como quem está com uma anquinha bem grande no bumbum. Ou seja, típico de 1870, 1880. Mas por vezes, elas usam mangas e cabelos que seriam na década de 1830. Em 1830, os cabelos podiam ter algumas esculturas. Tem até um vídeo meu aqui sobre isso no canal. Vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo. No caso de Drinzela, não é o cabelo que faz a escultura, mas o laço enorme que ela tem na cabeça parece fazer esse efeito, misturado com a manga bufante do mesmo período, 1830. A escolha de 1830 é justamente porque esse período é horrível e não favorece ninguém. Por isso, as irmãs feias por vezes navegam em 1830, mas com algo de 1880 que as pessoas do século XX achavam muito exagerado, que são essas anquinhas do bundão. Eu acho lindo a anquinha do bundão, mas no século XX eu entendo que o pessoal olhasse para trás e dissesse meu Deus, como é que minha avó usava isso? Já a madrasta, ela é elegante e sóbria, como só a Belle Époque sabe ser. sinuosa, fechada, misteriosa, arte nouveau, enfim, elegante e má. Como vocês podem ver, Cinderela é, como todos os filmes da Disney, uma mistura de tempos históricos. Vale lembrar que a escolha de Cinderela estar numa enorme crinolina da década de 1860, mais ou menos, no baile, estava muito em voga justamente na atualidade, ali em 1950, quando estava tendo um revivalismo dos corsets, ou seja, das cinturinhas e dos enchimentos de saia. Depois do new look do Christian Dior lá em 1947, a década de 1950 veio forte com esses vestidos de baile armados com crinolinas. Agora, essa espécie de sobressaia na lateral, que mais parece uns gominhos, nos remetem a uma sobressaia de 1780, típicas daqueles vestidos polonese. Quando você puxava as cordas internas, elas faziam esses franzidos deixando dois gominhos na lateral, mas um atrás também. O de Cinderela são só na lateral, isso é que é estranho. Um acessório muito, muito estranho, mas que é a marca registrada dela. Já a fita de veludo preta no pescoço é, mais uma vez, bem típico do século XIX, 1860, assim como a crinolina que ela está usando. Uma coisa interessante de se notar em Cinderela é que seu vestido é branco, percebam como é branco, meio marfim. Mas na hora de colocar a princesa da Disney no parque, lá na Disneylândia, quando as princesas desfilavam para as crianças verem, ou de vender fantasias para as crianças usarem em casa, a Disney optou por fazer o vestido com o tom que a luz do luar lhe deu ali no desenho, azulado. Isso só para que as crianças não achassem que estavam com o vestido de noiva. Por sinal, luz azul é a luz dos sonhos, do etéreo, do sobrenatural, justamente quando aparece a fada madrinha. Já o cabelo de Cinderela, um pouco abaixo dos ombros, também condiz com a década de 1950. Bom, gente, é isso, o vídeo deve estar agora longuíssimo e olha que eu só falei de Branca de Neve de Cinderela. Faltam as outras, sobretudo da Pequena Sereia, que é a minha preferida. E aí, gente, qual é o seu filme da Disney predileto? Por sinal, gente, o live action da Pequena Sereia está vindo aí, em 2023, acho que está chegando aí em março ou em abril, está chegando aí. E é meu melhor filme. Quais outros vocês querem ver aí? É só vocês deixarem comentários, comentem, comentem muito, deixarem likes e compartilharem esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu volto, beijos, pessoal.